Boa noite pessoal da EJA São Francisco Noite São Francisco Noite, aqui quem fala é o professor Dhingar de língua portuguesa, estou aqui mais um comecinho de noite quinta-feira, 18 de março de 2021, exatamente há um ano as nossas aulas foram paralisadas por conta dessa pandemia do novo coronavírus, ok? mas não vamos esmorecer por isso, estamos aqui firme e forte na batalha não vamos desistir, não podemos desistir porque nós temos que ser fortes passando esses problemas, nós todos vamos nos reunir na escola trabalhar de maneira presencial, por enquanto estamos ainda de maneira remota então vamos ao que interessa, aula de português de 18.03.2021 pontos, sinais de pontuação aqui não está todos os sinais de pontuação, eu botei aqui o que coube no quadro meu quadrinho pequeno, eu vou trabalhar a aula de hoje só com esses depois eu trabalho uma aula especificamente com os outros sinais de pontuação aqui só são seis deles, os principais esses aqui é o que nós utilizamos no nosso dia a dia na leitura e na escrita, tá ok? então vamos dar início, sinais de pontuação primeiro, ponto final ponto final para que serve? o ponto final ele termina uma frase ponto final aqui ele termina uma frase por exemplo, sábado é dia de feira ponto final, terminou esta frase ponto final serve para isso quando você for escrever uma redação quando você terminar a frase você coloca um ponto não tem segredo, não tem nenhum problema você interrompe a ideia que você está expondo através de um ponto de ponto final tá ok? então o número um, ponto final ele termina uma frase é bem simples e é objetivo a nossa aula tá ok? para não ficar longo demais o vídeo e a gente poder assistir ele até o final eu sou o Dinga Carvalho se inscrevam no meu canal Dinga Carvalho Dinga Moura Dinga Carvalho de Moura se inscrevam lá no meu canal Dinga Carvalho ative o sininho e vejam as notificações nossa aula de hoje é quinta-feira às 19h até 19h50 tá ok? vamos que vamos número 2 a vírgula para que serve a vírgula? a vírgula vírgula número 2 ela pausa no texto ela dá uma pausa no texto certo? você está lendo o texto tem uma vírgula você dá uma pausa e continua tá bom? então ela serve para isso para dar uma pausa por exemplo hoje vírgula faz um ano da pandemia tem uma vírgula ali então parou presta atenção como é que eu vou ler de novo hoje faz um ano da pandemia quer dizer eu dei uma pausa nesse texto dei uma pausa na frase esta pausa aqui ela recebe o nome de vírgula ela serve para separar os termos de uma oração ou de uma frase tá ok? vamos lá ponto e vírgula separa ponto e vírgula número 3 ponto e vírgula separa várias orações no texto por exemplo um dia de manhã ponto e vírgula outro dia de tarde então tem duas orações ponto e vírgula ele dá uma pausa maior nesse texto que eu estou lendo tá beleza? então vamos lá número 4 os dois pontos o que o dois pontos significa? para que serve o dois pontos? ele serve para iniciar ou inicia uma enumeração dois pontos ele inicia uma enumeração por exemplo fui à feira e comprei quando eu digo fui à feira e comprei dois pontos por quê? porque eu vou enumerar aquilo que eu comprei na feira tá ok? observe aqui fui à feira e comprei dois pontos polvo, banana, etc batata, maracujá e você separa esses termos com vírgula aqui também nós aprendemos a utilização da vírgula beleza? vamos lá continuação 5 ponto de exclamação ponto de exclamação pessoal ele indica um susto ponto de exclamação indica um susto ou uma surpresa que eu vou ganhei quer dizer são duas frases que usam o ponto de exclamação que indica um susto e uma surpresa beleza? vamos então continuar número 6 interrogação a interrogação ela é utilizada para você fazer a utilização da interrogação ela é feita para vocês resolverem as atividades tá ok? então vamos aqui vamos lá olha só 6 a interrogação ela faz uma pergunta certo? a interrogação ela faz uma pergunta em qualquer sentido ela é utilizada como uma pergunta certo? então vamos lá interrogação faz uma pergunta quer ir ao cinema quando eu pergunto quer ir ao cinema não sei se vocês estão vendo quer ir ao cinema eu fiz uma pergunta quando você faz uma pergunta você usa o sinal de interrogação também temos aqui fora esse sinal de pontuação nós temos também reticência nós temos o travessão nós temos as aspas nós temos os parênteses nós temos o apóstolo e outros que eu não vou lembrar aqui porque são assim de cabeça eu não vou lembrar mas eu tenho pelo menos mais 5 ou 6 que eu posso tirar uma aula para a gente trabalhar esses outros sinais de pontuação então aqui vai ser sinal de pontuação número 1 depois eu vou fazer a aula sinal de pontuação número 2 que é continuação dessa aula a partir do número 7 e explicando todos esses outros sinais de pontuação a atividade que eu vou passar é de acordo com esse sinal de pontuação beleza então vamos aqui ao que interessa para nós podermos dar continuidade a nossa aula né para nós podermos dar continuidade a nossa aula vamos ao que interessa ok e o cachorro não deixa vamos lá vamos continuar ponto final termina uma frase a vírgula dá uma pausa no texto ponto e vírgula separa várias orações no texto os dois pontos inicia uma enumeração ponto de exclamação indica um susto surpresa e a interrogação faz uma pergunta tá ok então vejo facilidade aqui a atividade que eu vou passar de acordo com a explicação que eu dei aqui para o vídeo não ficar longo espero que vocês assistam aí todinho se inscrevam no meu canal resolva a atividade postem lá no meu privado whatsapp boa noite EJA 4 português e bons estudos e bons estudos e bons estudos O que é isso?